Ó, tinha um carro na minha frente... Ah, é lá do outro lado, mano, não é na minha frente não. É sim na minha frente aqui, ó. Ah, mas tem um monte de fusca ali já. Ah, vou pegar esse aqui mesmo, velho. Nível 2 esse que tem. Vamos pegar ele aqui já e tretar aqui esse fuscão que tava ali, velho. Cadê o fusca? Olha lá, tem uns fusquinhos aqui, ó. Vamos tretar com ele. Bora. Vamos pegar a rodovia aqui e ir embora, mano. Obrigado por seguir, Nick. Galera, vamos embora pra mais um videozão aí, mano. Eliminator pra vocês aí. Se você curte esse conteúdo, por favor, mano, deixa o like pra dar aquela moral aí, mano. Vocês não tão deixando o like, velho. Vocês não tão comentando nos vídeos. Compartilha, comenta. Deixa o like, mano. Se você for novo no canal, se inscreve pra dar aquela força pra gente chegar a 100 mil inscritos, se Deus quiser, mano. Não custa nada, não paga nada. É de greats, meus irmãos. É de greats, meus irmãos. E o fusquinhos vai ganhar de mim, hein. Vambora, hein. Vambora, vambora, vambora. Não, não vai não, né, tá? Mano, mas eu vou seguir reto aqui, ó. Opa, jogou de lado. De ladinha a gente gosta. Segura a perninha. Vai de costa. Tem um cara me seguindo aqui, velho. Tem um cara me seguindo aqui, cara. Tem um cara me seguindo aqui. Vem cá, então, eu segui em meio. Vem cá. Vem cá, vem cá. É escrito, certeza. Valeu, Alberto. Bora. Vambora, manos. É o Alberto da live, de certeza. Bora, carro. Bora, Lloyd. Vou pegar a rodovia aqui, mano. Moral. Vou pegar a rodovia. Agora eu quebro aqui, porque não tem nada ali, ó. E aqui tem umas retinhas da hora, ó. Vambora. Prepara-se para a eliminação. Vambora, moleque. Foi me seguir. Tomou na tarraqueta. Ihu. Lá ele. Qual é a Zoio Game? Mano, o Zoio Game vem no meu chat só para me zicar, velho. Ele vai ver comigo. Vai ver, Zoio Game. Na sua live das oito, das seis horas da tarde. O que eu vou fazer com o Tom? Eita misericórdia. Aí, ó. A sua zica não cai aqui, meu irmão. Pode ficar zicando aí, cara. Que não vai atingir. Aí, ó. Albertinho. Foi para o Todd. Cubaram o WRX, meu irmão. Vambora. Vamos procurar outro para nós tretar aqui, meu irmão. Ó, tem um cara para cá, ó. Pontinho, pontinho. Ah, ele está tretando já, velho. Cadê? Eu tenho que achar... Nossa senhora. Apareceu 15 mil pontos aqui agora. Ó, tem um cara ali na frente. Vamos atrás da Coelho lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos atrás dele, vamos atrás dele. Nossa, mas eu quebrei o barril aqui. Nossa, quebrei o... Tá, mano da Tia Joana aqui. Vambora. Chega aí. Você mesmo. Vambora nível 5. Bora, bora, bora. Nossa, voei. Eu não, hein, velho. Não vai dar certo não, galera. Essa aqui já era para mim. Aí, ó. Já era. É o... Foi triste essa aqui. Pô, velho. Estava tão legal, velho. Olha, o game zicou mesmo. O bicho arrombado, velho. O bicho não dá nem um oi. Só me zica só, velho. Já era. Mas vai dar bom, velho. Vai dar bom. O cara vai bater na árvore. Eu sei que ele vai, velho. Porque ele não é capaz. Ele não é competente. Ele vai bater, vai capotar e eu vou passar. Olha lá. Vai capotar agora, ó. Agora. Ó. Vai bosta. Vai capotar sou eu mesmo. Qual é, cara? Deixa eu ganhar aí, meu irmão. Ah, vagabundo. Ganhou, velho. Ganhou, ganhou. Mas tá bom, meu irmão. Nós aqui é esse mesmo. Nós não correm do pau, não, meu irmão. Pegou bem, não, hein. Pegou bem, não. Vamos pra próxima. Não sai do vídeo, não, mano. Vai ter a outra agora. Vai ganhar nessa. Aí, ó. Bora pra mais um, galera. A galera já entrou aqui na calma. Aqui já tá com. Todo mundo me zoando. Aqui, ó. Tem um carro ali na frente, ali, ó. Vai, ó lá. Já tá lá, já. Ó lá, ó lá, ó lá. Tem um arrombado lá na frente, já. Aí, tem um lá na montanha também. Qualquer coisa eu subo uma montanha e pego o outro. Ó lá, pegaram, pegaram. Putz, ferrou. Corre, Lloyd. Ah, eu não gosto de ficar esperando você ir fechar, não, meu irmão. O negócio é ir pra briga. O negócio é ir pra briga. Gosto de ficar correndo dos outros, não. Ai, tem um cara nível 8 me correndo atrás de mim. Dane-se pro nível 8. Vem atrás de mim e tal, que eu te cabo com você, rapaz. Te passa a paçoca. Exatamente. É isso aí. Melhor não correr do pau do que pegar no pau, né, Zoygamer? Você fica aí, né? Pois é, é complicado. Vambora. Eu tô segurando mesmo. Eu tô chupando o picolé. Aí, tô falando. Aí, ó. Tô falando. Aí, aí, aí. Delicói. Onde é que eu tô indo, velho? Sei lá, cara. Tipo, teve uma vez que eu tava em cima dessa bolina alta aí, esperando o final do carro. Desde o 3º pro 07º. Bom. Subi que trama é uma conta do meu primo. Beleza. Mano. Ali, ó. Achei um... Uma faísca roxa ali. Nível 2, nível 2. Problema não, meu irmão. Nossa, aqui é... É zica. Nossa, eu lembrei que teve uma vez que eu hoje foi correndo atrás de fumaça. Tem que ver que chegava perto. Chupa aí. Nível 3, otário. Já tô com a merda. Já tô com a merda. Ai, caramba. Vamos lá. Tem carro pra cá. Ó, tem mais fumaça ali, velho. Vamos lá. Tá quieto ou vambora? Não tem carro aqui. Vamos pra trás. Tô fácil de chuar desse linguiça e teu botão. Que isso, cara? Uai. Ah, nível 2, cara. Ah, esse lascado. Pô, custa o ranito aí. Esse força trola demais, velho. Na moral. O problema mais alto é... Sempre quando tem menos pessoa. Ah, mas aí é triste, né? Aqui não vai ter nada não, mano. Deixa eu ir pro lado de alguém daqui, tem alguma coisa. Lá pra rodovia, deve ter carro lá. Cara pra tretar. Tem que tentar. Ah, tem cara pra lá de cá, ó. Tretar com esse cara aqui, ó. Prende pra ele, você diz, né? É, ui. Pelo menos eu vou tentar, né? Pelo menos eu fico correndo atrás de fumaça. Bora. Ah, ele pegou uma fumaça. Puta merda. Agora foda-se. Bora, pô. Nível 4, cadê ele? Vem cá, seu otário. Lascou-se. Aí, ó. Então, eu acho que é DLC saindo do nosso meio. Não sai, pô. Vai sair na próxima. Sério. Olha, Jesus. Nossa, ele tá colado comigo, velho. Misericórdia. Dá pra lá, miséria. Um Volvo contra um Audi. Agora ferrou. É o Jaguar. É o Jaguar. É. Meu Deus. Acelera, carro. Manqueira. É... Uma semana depois do trailer. Ló, mano. Tamo muito juntinho os caras. Eu e ele, velho. Que zelicórdia. O trailer da Hot Wheels saiu dia 12 de junho. Aí, na semana seguinte. Uma semana depois. Dia 19. Eu não tenho. Deve ser. Vai longe. Vai longe. Vai longe. Vai longe. Calma, jovem. Capota não. Ah, já era. Já era, já era, já era. Eu vou no vácuo dele, velho. Bate na árvore aí, ô babaca. Nossa senhora. Vai que dá. Ele foi pela rua. Vai, Lloyd. Só não bater nas árvores. É só não bater nas árvores que você ganha. E deu sorte, meu irmão. Que é profissional. É habilidade que chama. Nunca foi sorte. Sempre foi Lloyd. Por que que o Tanso foi pela rua, velho? Porque ele é burro. Nossa. Peguei o WR. Nossa, mano. O Mitsubishi Lancer é uma bosta. É esse aqui não dá, não. Chega aí, cara. Vou tentar nós dois aqui. Cadê o cara? Ah, eu não tô nem pra fumaça, não. Aquela é treta. Nossa. Ih. O cara tretou com o nível 2. Olha lá, tá vendo? Temos um que isso atrás de mim ou sou o otário? É Deus. Bora. Passar outro cara aqui pra tretar. Pô, esse carro aqui é uma bosta, mano. Ele... Eu perco pra fusquinha com esse carro aqui, velho. Esse carro é muito ruim. Esse carro é muito ruim, velho. Muito ruim. Por que que eu peguei essa bosta? Vou pegar do outro do cara lá, o Audi. Tem uma fumaça aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa de bom. Nível 2. Olha, tem um carro pro lado de cá. Os pontos parecem, somem... Aí é foda. Tem que ficar andando a um arco inteiro. É, assim que é só. É, mas aí... Olha lá. Tô seguindo aquele pontinho ali. Não aparece numa... Ah, apareceu. Cadê? Eu espero que venha o fusquinha da huliga, velho. Nossa, é nível 5 esse cara aqui. Vem cá, cara. Não foge não. Vem pro outro aqui, então. O cara aqui, ó. Não, GTR. Não, 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 cara. Tô brincando. Ah, que se lasque. Vem cá, seu otário. Bora. Bora. Bora, 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 bora. Como é que tu vai? Imagina se o Eliminei tivesse o microfone aberto, velho. Nossa, aí ia dar merda, velho. Eu já era, velho. Eu fui muito tanto também. Ah, eu não corro da treta também, não. Se lasque pra lá. Foi, que é. Essa é a mesma voz do... Do Osani, pô. Aham. É isso que eu tô falando. Não corro da treta, não, velho. Você fica com o microfone ruim? Ele vai bater. É o lá. Ele vai bater. Vai ficar na casa. Ah, mas eu sou muito burro também, né? Esse carro pego pra Fusca. Eu fico desafiar o GTR. É, mas o GTR não é Fusca. É, pois é. Isso também. Ele vai capotar ali. Vai cair a internet dele. Já que não vai não, aí, que arrombado. A distância que ele pegou de mim, velho. Caramba. É, galera. Não deu não, mano. Tá vendo? Nunca desafio o GTR, mano. Ele tá me esperando ainda, olha. Ah, não, tá não. Passou. Nunca desafio o GTR. Deixa o like aí, mano. E se inscreve. Porque ele tá foda. E se inscreve. E se inscreve. E se inscreve. E se inscreve. Obrigado.